Fala galerinha do YouTube! Episódio passado a gente fez um tanto de coisa assim, o que que nós fizemos no episódio passado? Nós pegamos o cajado de pedra, nós iniciamos a festa do javali, nós liberamos o vendedor, tá? Então fizemos muita coisa, inclusive eu acho que eu peguei uma mascarazinha dessa aqui ó, então a gente já pode abrir esse portão, usar, não vou, preciso de vontade do tigre, ah eu preciso matar o tigre, tá? Que é um dos boss dessa área também. Beleza, nunca foi mais bela. Bom, então nesse episódio o que que nós vamos fazer? Nós vamos tentar continuar a quest do javali, vamos ter que matar um inimigo ali da frente também, tá? Que é bem chatinho, mas antes eu quero ver quanto de moeda eu tenho aqui. Tô com 9 mil, eu preciso de mais um pouquinho pra liberar ali pra nossa pessoa. Tem pontos de evolução? Tem. Vou aumentar desta vez a habilidade de fogo, pra dar uma desenvolvida nela. Cada nível de talento aumenta um pouco a defesa. Isso faz o que? Cada nível de talento reduz ligeiramente a perda de poder. Cada nível de talento aumenta ligeiramente a velocidade. Cada nível de talento aumenta ligeiramente o poder máximo. Acho que esse aqui pra mim tá bom. Eu tô distribuindo meus pontos em... dividindo eles, tá? Pra não ficar sempre numa coisa só. Assim eu penso, né? Beleza? Então vamos lá. Vamos explorar essa área aqui. Esse cajado é bom demais. Deixa esse cara pra lá e vambora. Bom, esse pedacinho aqui tem muita coisa pra gente explorar. Esse foi o caminho que nós abrimos. Foi esse? Foi. Aqui foi o caminho que nós seguimos e aqui tá o boss. Vamos começar pelo boss? Eu vou começar pelo boss. Penão. Esse é danadinho. Vamos lá. Eu acho que tem uns inimigos atirando coisa na gente ali, viu? Já vamos sentar logo a lenha. Olha que beleza. Já deu logo uma cacetada. Deu uma rabada. Olha isso, hein? Muito bem. Vou soltar os múltiplos. A habilidade que eu peguei na parte do episódio passado. Derrota, chefe, iogaine, primeiro príncipe derrotado. Vai me dar alguma coisa ou vai ficar por isso mesmo? Pedaço de ouro de artate, item principal. Retratos atualizados. Bom, agora vamos explorar um pouco dessa área aqui que tem bastante coisa aqui pra gente pegar. Começar por essa região de aqui em cima aqui pra ver se tem alguma coisa. Verme de vinho desperto. Por aqui não tem nada. Aqui também não. Dá pra subir aqui? Ponto de faísca. Valeu a pena demais. Vamos descer aqui. Pegar essa plantinha. Bota a plantinha. É disso. É você que tá tirando aí? A nossa pessoa? Não preencarem os cânico. Boa. Ponto de evolução. Aqui dá pra gente entrar. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa que tem que pegar aqui. achando que não tem não. Não sobe aqui não. Não sobe. Essa é a região do chefe. Também não vai pra cá. É. Acho que não tem mais nada por aqui não. Só tem aquele lugar ali mesmo. Então vamos lá. Já foi mais bela. Entrar aqui nessa porta. Moussegóvix. 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 Um ceguinho até forte, hein? Ceguinho é... Fortinho, bichinho. Boa. Mais um sangue de touro que a gente vai usar no ferreiro. Talvez nesse episódio a gente vai descobrir o ferreiro também. Vamos ver se dá tudo certo. Mossego. Mossegão. Bom, esse lugar aqui é onde tem o tigre e é onde a gente vai encontrar o javalei, que é o objetivo nosso. Certo? Só quero ver se tem mais alguma coisa pra cá. Outro morcegão. Vem, amorcegão. Mas deu uma na fuça. Boa. Essa habilidade do cajado é muito boa. Ah, tem um altazinho aqui com um item. Que item seria esse? Pila nonária celestial. Olha isso. Aumenta aí nossa barra de estamina. Valeu a pena demais, pessoal. Como que valeu a pena? Linda e bela. Vamos lá continuar com a quest do javalei. Tá? Tempo de tigre espreitador. E aqui que vai ter o tigre. Oh, bicho difícil de derrotar. Mas com esse cajado aqui, vai ser mais fácil a gente enfrentar ele. Pronto. Vamos descansar aqui na nossa fogueirita. Boa. Linda e bela, hein? Linda e bela. Mas tem alguma coisa pra pegar por aqui. Não. Tem alguma coisa por aqui. Não. Esse javalei vai pedir um item que você consegue comprar no altar, tá? Mas eu acho que eu já tenho esse item. Então, vamos ver. Sangue de touro em ferreiro é pro item do ferreiro. A gente tá coletando aqui pra quando chegar no ferreiro, a gente evoluir. E aqui chegou no ponto de faísca, que vai ser muito útil pra nossa pessoa. Linda e bela. Mais um pontinho de faísca aí. Vamos com dois. Ah, vou usar. Uau, o javalei não veio pra cá. Será que eu preciso matar esse boss primeiro? É bem provável que eu preciso matar o boss. Tá bom. Tô com quantos... Tô com quantos mil aqui, deixa eu ver. Um pedacinho de ouro eu vejo disponível. Talvez seja possível negociar no santuário. E eu acho que dá pra comprar o item que eu tô querendo antes de enfrentar o boss. Não é, Bello? Acho que eu vou comprar o item primeiro, viu, pessoal? Vou vir aqui no santuário. O item custa 12 mil e pouco. Aí eu venho aqui nem armazenar, vender. E vendo esse item aqui, ó. Pode vender o seis. Foi pra 12 mil e pouco, ó lá. Já dá pra comprar. Vou viajar pra lá. Esse item vai ser crucial pra enfrentar esse boss. Com certeza. É, o esquema da origem do vendaval. O cabeça de diamante. É ele mesmo. Vamos lá pra gente enfrentar o cabeça de diamante. Muito bom. Enfrentar não. Vamos comprar o item dele, né? Muito bem, muito bem. Esse cajado é bom demais. Pensa num cajado bom. É esse aqui. Lindo e belo. Agora vamos vir aqui. Comprar. Ah, sério? É 12,800? Eu tenho 12,200. Então tá. Vamos ter que matar uns inimigos aqui pra gente conseguir esse ponto de evolução aí a mais. Vamos matar alguns inimigos aqui. Tem não. 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 Me derrubou, cara. Sério? Então, vamos lá. Ai, ai, ai. Não já foi. Quanto que eu consegui de evolução? Pra ver quanto que tá? 12,700. Só falta mais um bolzinho aqui. Um inimigozinho. A gente aconselho. Aquilo ali já vai dar pra gente o ponto necessário. Dozentos e setenta e cinco. Vamos matar esses aqui só pra... Quarenta. Esse nem com o pé sovinho. Sai de mim. linda e bela. Agora dá. Tá. Quanto aqui? 13,000. Agora dá. Venda pra nós o item que eu preciso, parceiro. Os itens dele é tudo caro, hein? Comprar. É esse aqui. Fera do Rebordo Dourado. A Fera do Rebordo Dourado, outra hora, decorou o telhado do Salão de Brudo. Talvez seja possível negociar por algo valioso. Será que é esse item? Aumenta ligeiramente a evolução. Será que eu tô confundindo? Vou comprar ele. Qualquer forma, eu posso vender depois, né? Beleza. Deixa eu ver se é o item que eu queria. Se for o item que eu queria, coloca aqui. Ah, não é, não. Ó. Liberamos mais dois. Companheiros Espíritos. Não era esse item que eu queria, não. É outro. Ai, tudo bem. Era um talismã que eu queria pra enfrentar o Bosch. Ah, está de boa. Vamos lá, vamos enfrentar o Bosch. Acho que dá pra gente, pelo menos, levar a batalha pro segundo round. Vamos lá. Aqui não dá pra criar nada. Vamos viajar, então. Viajar pro templo. Região do templo. Pendaval. Aglomerado rochoso do javali. Então, eu acho que eu tenho que matar o Bosch primeiro, pra depois... A gente... Entrada do templo. Vamos lá. Pra depois a gente continuar a quest do javali. Penso eu que seja isso. Vamos lá. E esse episódio também eu quero ir atrás de um vendedor, viu? Vendedor top. Vamos lá. Vamos enfrentar o Bosch. Partir pra cima dele. Eu vou usar as duas magias de paralisação e a magia de fogo nele. Ele tem um dano com espada violento. Violento. Vamos lá. O dano dele é violento. Ah, peguei no alto. Toma logo uma varada no meio da fuça. Como é que é, parceiro? Vamos usar essa capinha aqui, apesar que não ajuda porque ele tem dano de sangramento. Esse golpe dele aí arrasa, viu? Minha vez. Paralhezação. Cuidado. Olha esse golpe dele, hein? Eita, bicho capiroto race. Pensa num tigrezinho difícil. É esse. Podemos comprar alguma coisa pra nos ajudar, né? Uma poção, mas eu tô sem dinheiro. Comprei tudo naquele cavalo. Gastei muito dinheiro no cavalo. Resistência a veneno. Resistência a choque. O dano dele é mais sangramento, né? Vamos lá. Tá bom. É difícil ganhar de primeira, né? Nós estamos indo bem. Tá ruim, não. Já vou chegando no golpe especial. Vamos lá com uma varada no meio da fuça. Sai de perto. Cheia a esguerra Nossa Toma o estus aí Toma logo lá Ah é, derrotado O segredo para enfrentar ele é pegar o bastão Bastão de pedra Nossa, essa habilidade de rigidez pétria Pois é, meu querido Boa também essa habilidade aí E conseguimos a vontade do Tigre Que eu acho que serve para abrir o portão Bom, deixa eu dar uma olhada aqui Nesse poder Ah, mas tem que ser no altar Tá bom Essa máscara aqui serve para abrir o portão Já vou abrir lá Mas antes eu peguei uma máscara com aquele monstro de pedra Eu não sei qual que é dos dois que eu enfrentei Mas o monstro de pedra que eu tinha enfrentado anteriormente Ele me deu essa máscara aqui Que é a alceia de pedra Se eu não me engano é ela que libera isso aqui Usar o pedaço da máscara Ou é a máscara de pedra ou é essa do canto aqui São duas, tá? Na verdade são três Tem essa Pedaço de ouro de asate Que talvez seja essa Essa aqui de pedra E a do leão Tá? Então, vou usar aqui Qual que foi que ele usou? Ah, ele usou a do leão E abriu para a nossa pessoa Uma passagem secreta muito doida Aí, ó Boa Deixa eu ver quantas máscaras restou para a gente Para eu entender qual que foi usada, né? Ah, não Continua com a gente as máscaras É estranho Bem, vamos encontrar o próximo vendedor O sangue que estava aqui já desceu O que nos resta É encontrar o vendedor Que fica aqui Na parte de baixo Vai ter uns inimigos aqui Chato Mas nada que o nosso cajado Não dê conta Boa Peguei esse item Pílula de Lótus de Herlade Celestial Aumenta a nossa barra de vida Que beleza, hein? E eu vou colocar aqui A nossa vida Um pouquinho maior E aqui vai ter um Item muito louco Vamos enfrentar esse inimiguinho aqui Que é chato Para o Dedéu Já desce logo a vaga Vamos com o fogo O que é isso? Nossa Meu Deus Esse bicho é chato Meu papai Vamos usar a pastilha aqui Ah, e só falta você Valeu, garoto Forte abraço E conseguirmos mais um sangue de touro de ferro Que vai servir para o ferreiro Inclusive nós pegamos a almazinha deles, né? Desses diabretes aí Sargento de cinza espírito Podemos testar, né? Mas a princípio o que eu mais gostei Foi aquele lá que Dá uma chifrada Mais pontos de evolução Mais pontos de evolução Núcleo de Ogami Beleza Não dá para subir aqui, não? Ah, que dó Tinha um item ali, cara Não sobe Não vai Vamos ativar Vamos ativar primeiro aqui Nosso altar Vamos descansar E agora a gente consegue Tipo upar as nossas habilidades Através desse ferreiro aqui Cadê ele? Ah, tem que Estava escondido na vazia Vamos lá Vamos conversar com ele E agora eu quero upar nossas habilidades Assopra aí Vou pagar a dívida Por ter me salvado É o símbolo da minha gratidão O que você nos deu? Um núcleo mental Que serve para Fazer alguns tônicos Algumas coisas nele aqui Beleza Bom, ele vende algumas coisas A primeira coisa que ele vende É esse item aqui, ó Uma página rasgada antiga Registra a fórmula de decodicação Da lugitude Usar aumenta muito a saúde Vou comprar Obviamente Beleza Ó, vocês viram que eu posso vender o item, né? Tônicos celestiais Tônicos mortais Temos dois Os tônicos celestiais Eles aumentam tudo, ó Aumenta aqui Ó, aumenta Saúde máxima Mana máxima Vigor máximo Defesa Taxa de recuperação de vigor Resistência de calor Veneno E os mortais Você consegue fazer alguns itens aqui Como Aumentar um chance de acerto crítico Por um verão Você pode também Usar para aumentar um pouco o dano Foco Existência ao frio Tá? Eu quero esse de dano Vou comprar uns três E vou comprar esse aqui Acerto crítico também E vou comprar uns dois desse aqui Pronto Agora o que me importa mesmo É os tônicos celestiais Tá? Os celestiais O que que eu quero? Eu vou Aumentar, né? O núcleo mental Pra aumentar 15 de minha saúde Eu vou gastar Três núcleos, eu acho Vou aumentar um Ele joga na fornalha E aumenta a nossa saúde Joga pra cá Boa, meu querido Saúde máxima Aumentou em 15 pontos Olha lá Certo Eu quero aumentar A mana E o vigor máximo Eu preciso de volição, né? Tô sem ponto de volição Posso vender alguma coisa Deixa eu ver se eu tenho Vou vender esses aqui 15 mil Ah! Olha, eu não vou vender isso Que eu sei que esse item Vai servir pra alguma coisa Depois Eu comprei por 12 mil Vou vender por 6 Não vou fazer isso, não Eu posso recuperar os meus tônicos Também Mana máxima Aumentar o ponto de mana Um ponto Vou aumentar o ponto de mana A mana aqui, meu querido A mana Consegui 10 pontos de mana A mana é importante, tá? Vou aumentar um pouquinho Do meu vigor também Que é muito bom Boa Boa Maravilha Certo Tô com mais um pontinho Esse aqui Aumenta a defesa Vou aumentar a defesa Vou aumentar a defesa Tô sem ponto de volição Tá Depois eu volto aqui E aumento mais Então vocês entenderam o esquema, né? É tipo o par Né? De Dark Souls e tal Bom, aqui Nós vamos ter um chefe Eu não vou enfrentar ele Porque a gente ainda Falta um item Pra gente enfrentar ele Tá Chefe bem difícil Fica aqui, ó Vai ser depois Antes Vamos voltar aqui Que temos algumas coisas Pra explorar Esse lugar é bonito demais Lembra do Zé Cuica? Ó ele aí Vou ganhar um ponto de faísca Vem de Bela Tô com quantos? Quatro Vai juntando aí Conversar com ele Viu a colina, jovem? Quando o Rei Long Desafiou o corte Jade ordenou Punir toda a linhagem Boa É Pensei que ele ia aumentar A minha O meu frasco Mas não é agora Ainda Bom Vamos voltar aqui Vamos abrir uma porta Outrora Secreta Cara, esse jogo É muito bom Vamos ver se eu consigo abrir Essa porta Ah, não abre desse lado Eu acho que é do outro lado Tá Tá bom Vamos voltar pro altar Não vou enfrentar o boss ainda A gente tem que continuar A quest do Javali Vamos lá Certo Vamos Viajar Para Não Montada do templo Entrada do vilarejo Eu acho que é aqui Eu quero abrir aquela porta ali primeiro Show de bola E vamos ver se o Javali Aparece também O Javali Tá muito escondido Quantos minutos? 38 Vixe Tem que andar Tem muito serviço Que fazer ainda Nesse vídeo Tô achando que o jogo bugou Pessoal Se o jogo bugou Vou ter que reiniciar aqui Vou dar uma pausa aqui no episódio E voltar Tá bom O jogo deu uma bugada pessoal Uma bugada na hora da viagem Que que é isso? Vamos voltar aqui Vamos viajar Viajar Para Entrada do vilarejo Acho que é esse aqui Vamos ver se não vai bugar Na hora da viagem Ele tá bugando Será que vai bugar de novo? Claro não Quando ele dá essa carregada Precisa às vezes É o erro do HD Do SSD Às vezes o SSD Dá uma travadinha Muito bom É por isso que é bom gravar Em dois PCs Porque se um dá pau O outro tá rolando Vamos ver se vai usar A máscara Para abrir esse portão Bom Aí a máscara do tigre Deixa eu ver se a máscara Continua comigo Eu usei Mas ela continua comigo Será que é? Aí ela continua comigo E esse aqui é aquele lugar Que vai dar para O boss É não É outro lugar É um outro lugar Para explorar Será? Mas agora Não é isso que eu quero fazer Eu quero ir lá no tempo Para a gente Continuar A quest Do nosso querido Javali É isso mesmo Vamos lá Viajar Cada do templo Tá? Vamos ver se a gente Continua a quest Do Javali E Eu vou terminar a quest Do Javali No próximo episódio Se não Que o próximo episódio Vai ficar muito pequeno Tá? Se bem que tem Altas áreas Para a gente Explorar Tá? De repente Valeria fazer A pena aqui Mas cadê o Javali? Mas que miserento Não está aqui não Certo Ele deve estar lá Lá naquele lugar De novo Tem que ir lá Conversar Com ele Viajar Colina do Vento Aqui ó Ele está aqui Tem que ir lá Conversar De novo Com ele Grava não Pelo amor de Deus Vamos continuar A quest Do Javali Quando a quest Não continua É porque Está faltando Alguma coisa Para fazer Tá? Boa Seda E aí meu querido O que Que tu está fazendo Aí? Não era Para eu ter Para outro lugar? Mais dois Rarros Descanso De bolinho Sério Eu tenho que fazer Alguma coisa Antes Para continuar Essa quest Dele Sem problema O que não falta É coisa Para fazer Muito bem Não dá Para matar O boss Sem a quest Do Javali Não dá Então pessoal Quando o episódio Está muito Grande E não vai dar Para a gente Continuar Por essa pegada Eu vou Explorar Aquele caminho Né Vou descer Por aquele caminho Que tem coisa Para a gente Explorar Ali ó Viajar Pela Colina É Aqui Eu vou Continuar No próximo episódio Por esse caminho Tem umas coisas Para a gente Explorar Tem a quest Do Javali Que é enorme Também E tem o último Boss Então eu vou Dividir os episódios Para não ficar Muito longo Beleza Então Vou aproveitar Para encerrar Esse episódio Vou descer Aqui Só para a gente Ver o que tem E a gente Encerra o episódio Então vamos lá Essa escadinha Aqui Ah tá Aqui é aquele lugar Do início Né Beleza Aquele inimigo Que eu enfrentei Tá Vamos abrir A porta Lá Embaixo Que eu enfrentei Que eu enfrentei Boa! Mata esse anãozinho aqui. Boa! Certo. Já tinha explorado esse lugar. O que nos resta é abrir essa porta aqui. Deixa eu só marcar o lugar aqui. Descansa. Vamos abrir essa porta aqui. Usando a máscara. São duas máscaras que usa, né? Aqui sim, vai para a região do boss. Aqui, ó. Ali está a região do boss e ali está o ferreiro. Certo. Maravilha. Então, vou encerrar o episódio aqui. Agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo. Se você gostou, não deixe de deixar o like. Se inscrever no canal. Até a próxima. Valeu! Fui! Tchau! 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 Obrigado.